Assim voltou o melhor bug de XP infinito e AFK com novos botões super apelões, sala de bouncer AFK e muito mais para passar mesmo 50 níveis hoje Então já deixa o like que o código é este daqui e tem que garantir entrar na versão 50 da ilha Daí venha neste postezinho, escreva na One e aperte em aceitar para retribuir ajuda E presta muita atenção que neste mapa temos vários novos botões super apelões Mas primeiro temos que ativar o XP AFK que multiplicaremos muito mesmo neste vídeo Então vamos naquela sala secreta com as 4 estrelas E não se esqueça de ficar parado no mapa por pelo menos 10 minutos antes dos truques Até recomendo os 15 Mas quando voltar na ilha normal, fica muito atento na próxima construção que faço Já que tem que começar ela no mesmo cantinho que eu Fazendo uma sucessão de 7 pisos reto e mais 6 para a esquerda E depois repetir isso mais uma vez Só que lá no finalzinho, agora terá que fazer 8 pisos reto e 4 para a esquerda E este daqui é só o primeiro dos vários novos botões super apelões Então partiu para o seguinte E lembre-se que para sempre conseguir a maior quantidade possível do XP Tem que estar inscrito com as notificações ativadas Então aperta no sininho que sempre trago os melhores truques que realmente te ajudam Agora tem que fazer a mesma construção a partir das mesmas letras do vídeo Que são 8 rampas e 1 piso Logo vire para a direita e faça mais 8 rampas e outro piso E depois 2 rampas para a esquerda Quando apertar nesse botão, continue a construção Já que lá temos outro novo glitch super apelão Mas fica muito atento em como faço as 5 rampas invertidas E depois desse botão, não estamos nem na metade dos truques Então já ajude mais pessoas Manda este vídeo para algum conhecido teu que também joga Fortnite Aperte no botão de compartilhar E agora vamos na sala de parkour E fica muito atento Já que terá que pular exatamente como eu para chegar lá no finalzinho e apertar na estrela Logo dê meia volta e faça o trajeto oposto para poder voltar na ilha normal Que agora temos que completar essa última construção Então use uma desempuxadora para chegar lá o mais rápido possível Que terá que fazer 3 rampas invertidas e depois 12 pisos reto Só que meu bom, ainda temos vários outros glitches Mas já vou te avisando para comentar aqui embaixo Se os vídeos do canal te ajudam sim ou não Me fale quantos níveis você passou com este vídeo Já que este mapa está muito roubado mesmo meu parceiro E agora vamos completar a primeira das construções Aquela lá que nós íamos para a sala com as 4 estrelas E para isso terá que fazer 7 pisos para a esquerda 4 rampas invertidas e mais 4 pisos reto E agora vamos para aquela sala super apelona de bouncer de XP infinito em AFK Que depois dela o único que precisa ficar fazendo é deixar teu personagem parado Farmando infinito no AFK Enfim, agora você terá que fazer a parte das rampas A partir da mesma localização da segunda construção Kennenão... E agora vamos lá